E aí pessoal, eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Acabei de acordar e como prometido, como eu falei pra vocês, eu vou fazer um vlog do meu final de semana. Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados, e o meu aniversário é dia 14, na segunda. Então eu vou gravar tudo que eu vou fazer nesse final de semana, porque como o aniversário é no dia 14, que é uma segunda, não vai dar pra eu fazer muita coisa, mas como hoje é dia dos namorados, aí amanhã o Pedro chega, eu sei que eu vou ver as meninas hoje, eu sei que eu vou comer algumas coisas gostosas que minha mãe vai fazer amanhã. Então eu vou gravar um pouco pra vocês desse meu final de semana. E as meninas a gente combinou de se ver hoje, né? Eu, a Mayara e a Maria só. A gente vai assistir um filme, comer alguma coisa gostosa, porque hoje é dia dos namorados. E o Pedro não vai estar aqui, nem meu pai, e eles só chegam amanhã, meu pai e o Pedro. E aí a gente resolveu juntar todas as meninas e... todas as meninas? Eu, minha mãe e as meninas, pra gente comer e ficar juntas, assim, sabe? É dia dos namorados com as meninas. Vai ser isso que vai acontecer. E eu vou mostrar pra vocês também os presentes que eu tô ganhando de aniversário, tipo, eu abrindo, assim. Mas eu pretendo fazer um vídeo, tipo, separado, mostrando detalhadamente todos os livros que eu ganhei, todos os presentes de aniversário que eu ganhei. Tá bom, gente? Estou bem animada, tô aqui. Hoje é dia 12, eu vou continuar lendo a corte de chamas prateadas. Eu tô na parte 2, que começa... Lâmina. Tô gostando do livro até agora. Tô fazendo vlog de leitura pra vocês, inclusive. Ah, e hoje a gente vai gravar uns vídeos, amanhã também. Hoje eu pedi pras meninas... Vou contar pra vocês, porque é tipo um spoiler, tá, gente? Assim, vocês já se inscrevem no canal, deixa o seu like nesse vídeo, pra vocês não perderem os vídeos que eu vou falar aqui pra vocês que vai sair. Sozinha eu vou gravar um vídeo de Sol e Tormenta. E a última meta de leitura é de Acomafi, que eu vou fazer aqui no canal. E eu pedi pras meninas separarem algumas sinopses de fanfics, pra eu reagir a essas sinopses e falar se eu leria essa fanfic... Leria? É assim que fala. Falar se eu leria essa fanfic ou não. E aí, ontem, eu fui no shopping também. E aí, eu aproveitei e passei numa lojinha que vende umas comidinhas coreanas, sabe? E aí, eu falei assim, nossa, ia ser muito legal se a gente fizesse... Eu sempre quis fazer esse vídeo de experimentando comidinhas e tudo mais. Principalmente, eu fiquei... Gente, eu sou meio doida, né? Como vocês sabem. Eu já preparei mil vídeos, mil ideias de vídeos pra gravar quando eu e minha família formos pra Disney. Que isso vai acontecer, eu tenho fé. Não sei quando, mas vai acontecer. E aí, eu separei... E aí, esse de experimentar comidinhas, eu queria muito fazer lá nos Estados Unidos, porque tem muita opção, tem muita coisa gostosa e tudo mais. E ainda vai acontecer. Mas aí, eu falei assim, por que não fazer aqui, né? Nem sei quando que eu vou pra Disney, nem sei quando que isso vai acontecer. Então, vamos ver se a gente consegue fazer algum vídeo desse por aqui. E aí, a gente encontrou várias comidinhas coreanas, tipo... Doce de feijão, salgadinho de shoyu, sabe? Essas coisas assim. Uns doces também. E aí, eu falei assim, vamos comprar. E aí, a gente faz um vídeo experimentando essas comidinhas pra ver qual que é mais gostosa, não sei o quê. Aí, como amanhã o Pedro vai estar aqui também, eu vou gravar com as meninas e com o Pedro. Ah, e deixa eu falar uma coisa também. Nossa, tô falando muito, mas vou falar rapidinho. Pra quem não sabe, tá rolando sorteio lá no meu Instagram, viu, gente? Eu estou sorteando uma corte de chamas prateadas com todos os brindes da pré-venda. A capa de almofada, os marca-páginas, aqueles cardezinhos, o pôster, tá tudo fechado. Ele tá lacradinho e tá rolando esse sorteio lá no meu Instagram. É só você seguir as regrinhas que tá lá na foto. Mas tem um vídeo aqui, o último vídeo que saiu no meu canal. Eu explico direitinho também quais são as regras principais pra você ganhar esse livro. E o resultado do sorteio vai sair no dia 20 de junho, domingo, lá numa live no meu Instagram. Tá bom? Então participem, vai ser super legal. E é isso, gente. Vamos pro vlog. Ah, deixa eu falar também outra coisa. Ontem, dia 11, chegou o meu primeiro presente de aniversário que a minha amiga Natasha me deu, minha amiga da faculdade. E aí eu fiz tipo um unboxing pra vocês. Eu abri o presente junto com vocês aqui na minha cama, inclusive. E aí eu filmei, então eu vou colocar aqui logo em seguida e depois a gente começa o dia 12. Fechou? Pode. Gente, esse vlog já começou e tudo mais, mas esse é o primeiro presente que chega aqui em casa, que a Natasha, minha amiga da faculdade, me mandou. Eu vou abrir aqui com vocês. Pode filmar mais de perto, mãe. É que só me você. Ah, é pra ver a caixa aqui. Tá. Um boxe. Vamos ver, meu Deus. É um livro, né? Eu acho que eu... Ah, vem no pacote de presente. Pai amado, Natasha. Gente do céu. Ah, veio uma cartinha, mãe. Olá, amiga. Feliz aniversário. Espero que você ame esse universo e esses personagens tanto quanto eu. Se prepare para chorar e para a experiência mais maravilhosa e triste da sua vida. Seja bem-vinda a Adderlan. Adderlan. O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Tá animada. Ah! A garota do lago. É do mesmo que escreveu o Deixada para Trás. Uh! Ah! Ah! Adoro ganhar livro. Vamos abrir esse agora. Ah! Trono de vidro! É o primeiro. É o primeiro. É o primeiro! É o de contos, gente. Não! Obrigada. Obrigada, Natasha. Fiquei muito feliz. Ai, meu Deus. Eu vou ler muito. Bom, a gente tá aqui em casa, que ela é a Maria. Tá fazendo a unha. E ela fez a minha unha, gente. Olha que bonito que ficou. A minha unha é pequenininha, daí ela pôs assim. E essa aqui é a Maiara. E eu não fiz a unha. Mas ela tá linda, olha, gente. Tá frio hoje. A gente tá, ó, meia em pontufa. E a gente pediu o quê, Maiara? A gente pediu uma salada bem vegana. Bem larada. Bem saudável. Sem croutons, sem queijo, sem nada. Só o alface mesmo. E o molhinho que é pra dar um gosto, né? É. Um tofuzinho também. Mas só isso que a gente pediu. É. E a gente pediu também uma sopa. Só o caldo. Só o caldo. Nada de queijo, de bacon, de nada. Cenouras. É. As mandiocas, pra dar uma liga. É, pra dar uma liga. Carboidrato mesmo. Mas é um carboidrato bom. É, um carboidrato bom. E também, de sobremesa, a gente pediu... Frutas da estação. Frutas da estação. E um moussezinho de papaya. É. Bem levezinho. Creme de papaya com cassis. Não, creme de papaya vai sorvete. É um mousse de papaya, porque é só o papaya. Não, creme de papaya com cassis é creminho. Não, mas vai com... Você não sabia? É sorvete? É. É. Creme de papaya? É papaya com sorvete de creme? Viu? Creme de papaya, sorvete de creme, batido com mamão papaya, e depois você coloca licor de cassis. É. Por isso que ele fica geladinho. Nossa, que bom. Se você não assistiu esse vídeo, por favor, volte a fabricar o sorvete da Kibond, papaya com cassis. Gold. É de creme com papaya. Gold. Quantos anos você tinha quando você descobriu esse creme de papaya? Era sorvete de creme. Com papaya. É. E é isso, daí quando chegar a gente mostra pra vocês as nossas comidinhas que a gente pediu, né? Bem saudáveis. Bem saudáveis. Bem assim, pensando mesmo no organismo, né? Na saúde. Namastê. Tem controle, né? Uma comida bem basiquinha. Chegou a nossa salada, batatas. Tá gostoso, vai? O quê? Salada. Batatinha. Bom, pelo menos também gostei. Hamburguer. Tá feliz? Very. O que é, Mara Luísa? Quem? Você. Catinha, meus bumbum. Eu que estava dando risada, elas estavam xingando eu o que eu estava falando. O que que está? Eu estava falando. Eu estava falando, olha que bonito. Eu estava falando, nossa, está frio hoje. É, porque era um papo de elevador, né, tia? Uma comparsa de elevador. A minha mãe fez essa torta de banana, né, mãe? Está uma delícia. É torta de banana ou bolo de banana? Torta de banana. Só banana mesmo. Essa aqui é outra banana que mora aí. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é cristalina. É a melhor parte da torta. Essa aqui, ó. Está caramelizada e a gente focou nessa parte, né, amiga? Focamos nessa parte. Nossa, está muito... A parte estava até aqui, ó. A gente focou nela até agora. Nossa, está muito boa. Parabéns, mãe. Obrigada. Muito boa, né, Maria? Sim, eu não comi, mas eu tenho certeza que é boa. Mas ela vai comer daqui a pouco. Estou esperando baixar meu hambúrguer para comer churros e corte. Gente, polêmicas hoje no restaurante. A gente pediu churros, eles esqueceram churros. E aí a gente teve que ligar. A gente teve que ligar. A Brena quebrou o pau lá com eles. Assim, eu sou a Mari Ramos, gente. 5 mil inscritos. Pá! Eles vão, não, 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 não. Eu te levo, eu te levo, eu te levo pra você. Carteiro. É uma carteirada, né? Eu carteirei, pessoal. Gente, essa maionese é a melhor maionese do mundo. Lambei a maia, por exemplo. Ah, não. Estou com gosto da banana na boca, não vou misturar. Ai, gente, é isso. Estamos aqui, né? Daqui a pouco a gente vai jogar o jogo, porque a noite é uma criança. A noite é uma criança. Ela fala isso, dá uma hora. Vocês podem ir para a casa de vocês, por favor? Já, já deu. Daqui a pouco eu vou dormir. Ah lá, ó. Ela que manda. Você já joga o jogo da vida? Eu vou, vocês podem ficar. Pode passar a noite. Vamos jogar um banco imobiliário antes de dormir. Espera, amore, eu não fago nem, amore. Deixa eu contar o que aconteceu. Que eu estou rindo até agora. Eu e a Mayara, a gente está lendo a corte de chamas prateando, né? E aí, a Natasha, minha amiga, ela me deu o primeiro livro de Trono de Vidro, né? E aí, a gente estava lendo, vendo o mapa e tudo mais, e a Maria estava aqui sentada, fazendo a unha. Mostra a unha dela. Olha as minhas unhas. Verde. Água. Calda Dariel. Não, a Calda Dariel. Aí, a gente estava vendo o mapa, não sei o que, daí eu comecei a conversar com a Mayara, né? Tipo, sobre o mundo do Trono de Vidro. Foi me instigando. É, e contando um pouco de quais é a sequência e tudo mais. E aí, eu falei assim, do nada a gente começou a falar sobre o crossover que tem de acotar com o Trono de Vidro. Que é aquela cena que aparece a... Que aparece a feira e grávida, né? Mas eu sabia. Não, então, essa parte ela sabia, só que ela não tinha lido, ela não leu ainda a corte de chamas prateadas. Porque, né, a gente já falou pra comprar, mas ela ignorou. Pera, eu vou gastar meu dinheiro, só posso pegar na Mariana. Tá vendo? Então, aí, a Mayara do nada me lança assim. E aí, a Mayara fez assim, ó. Só o olhão arregalou e a Maria Luísa virou a cabeça, tipo, pra gente, tipo... Excuse me! Mas a gente falou que era brincadeira e que nem tem confirmado ainda. É. Aí, a Mayara deu um puta spoiler e ela ficou assim, ó. Não, e antes disso, a Mariana quebrou meu pé. Não, mas foi depois. Não foi. Eu fui brutalmente agredida por essa youtuber. Foi sem querer. Foi sem querer. E, assim, a fama sobe a cabeça. Eu acredito familiares. Brincadeira, gente. Ela pisou no meu pé, mas foi na inocência. Foi no hino. Mas que que saiu, gente? Nossa, atrás de mim tá tendo um capítulo 55. Só que... Family friendly. Só que com o comandador. Só que essa imagem de aniversário que foca na comida, ela faz assim, ó. Vai embaçando. Gente, a gente vai jogar imaginação. É P, né? Eu sou dupla da Maria e a Mayara dupla da minha mãe. É P, né? É. Nossa, que cinturinha. Vai. Barbie. Pera, tem que pôr... Mayara, pôr o cronômetro. Um minuto. É um minuto mesmo? Tá na regra? É um minuto nas regras. Não. É 30 segundos, né? Ou um minuto? É um minuto. Um minuto, é. Abaixa um pouco só, Maria. Calma aí. É o último. Isso. Um. Dois. Três. Vai, Maria. E vai. Morreu. Jadens! É! Vai, queridas. Quero ver ganhar disso. Quero ver ganhar disso. Vai, você. Quem que vai, tia? Você tá bem. Vai deixar as que já foram aqui, né? Tá viciado o dado. Deve tá. Vai, Mayara. Pessoa, lugar ou animal. Quem faz a mim porque eu? É você, Mayara. Quem faz a mim porque eu? Não, não. Você que você... Eu já fiz isso que você quer. Eu já fiz isso que você quiser. Três e já. Manicure. Não vale. Claramente roubada. Vai, sou eu agora. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pessoa de novo. Pessoa, lugar ou animal. Não vale trocar. Vai ser assim mesmo. Nossa, me ferrei, gente. Bonito. Bonito. Coloca, coloca o negócio pra mim. Alguém. Lugar? Ai, meu Deus. É muito difícil esse carro, Mayara. É... Você tá puxando um carrinho. Uma mala. Tá puxando uma mala. Pedindo informação. Aeroporto. Dixê. Você é atriz? Fala o cenário? Não, Maria. Ó. Tá vendo bem. Tá trazendo a mala. Uau, meu Deus do céu. Eu tô chegando numa cidade grande. O que é isso, Mariana? Eu fiz isso difícil, né? Nem a Lília Cabral, tá entendendo? Sim, eu tô muito difícil. Mariana, você tem 10 segundos, Mariana. Traz a mala. Isso eu entendi, inferno, tá? Fulano. Eu gostei. Briga de neve, satia noins. Ela chegando, tá... Êêêêêê, tempo! Ai, mãe. O que que é? A gente... Sagão. Ah. Tá, é difícil. Ah, era difícil de fazer sagão. Ah, mas eu entendi. Ah, eu tinha uma ótima pra sagão, viu? Eu acho que... Ah, eu acho que... A mala zero, né? A gente volta. A gente volta. Quando erra, volta, viu, gente? Eu não sei essas regras que a gente inventou, tá? Mas é assim. L, de lazer. Ih, lazer. De gravar, de lazarenta. Jesus, amado. Ah, ela ia acabar de... Pera, pera, pera! Oh! 1, 2, 3 e... Já. É... É... Arigatou! É... Karate. Karate. Karate Jiu-Jitsu. Kung Fu. Kung Fu. Krav Maga. É... Judo! 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 Meu Deus! A Mayara faz a bíblica junto! Krav Maga! Minha senhora, moleque, tô com certeza. Foi minha tia, meu. Ai, meu Deus, gente. Eu não acredito nisso. Nossa, Krav Maga! Nossa, sumiu! Vai, Maria, você agora. Ai, não valeu essa daí. Sou eu agora. Filma, mamãe. Senão eu não vou conseguir prestar atenção, não. Ah, não. Ela se vira? Aham. Vai. Dois. Mariana. Difícil, Maria. Difícil. Nada é difícil pra Deus. Acaba. Ah. Tá. Peraí, tem que iniciar? Pera. Já. Peraí, rapidão. Vocês estão fazendo o negócio quando tem um asterisco? Não, não. Ah, tá. Então tá bom. Não. Vai. Jogando tênis, golfe. Jogando... Tênis. Tá. Jogando tênis. Um... Volei. Bola de volei. Sacar a bola de volei. Não. Volei. Bola. Tá entendendo, Maria. Tá. Pode paler só um, porque... Ah, não. Não, vai. É que você vai fazer o jogo depois. Bola de volei. Sacar a bola de volei. O saque. Isso é o saque. Não, isso é o saque. Isso é a manchete. O que é a... Ah, sim, saque. É. Ah. Tá, ok. Jogar a bola de volei. O que é isso, Mariana? Manchete a bola de volei? Não. Jogar a bola de volei. Você já tentou a bola de... Volei. É, é isso. Mas, tipo, é volei-bol, entendeu? Ah, não. Ah, não. Ah. Ah, já, 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 já. Ah, mas... Não, pode não, gente. É tipo basquete, mal, que é basquete. É, volei é a mesma coisa. Por isso que eu falei. Eu tava tentando fazer a bola. Entende? Volei é bom, mas, tipo, é a mesma coisa. É que tá no inglês. Ah, ah, ah. Ela chora minha, né? Ah, tá. Eu quero ver quando aparecer pra vocês. É uma chorrada. Ah, tá. Mariana, a gente acertou. Você vai lá? A gente acertou. É você. É você. O melhor vai ser no canal, Mariana, assim, eu saco a voz. Ação, Mayara. Vamos lá, ação, ação. Quando tem asterisco, o que que faz? É, era pra todos jogarem, mas a gente não tá contando isso. Seis e já. Pequeno. Grande, crescer. Nossa! A cara. A Mayara vê como... Crescer. Ela filosofou. É você, Maria. É você, Maria. Não, agora eu vou jogar esse dado. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Difícil, que beleza. Difícil, que beleza. Eu segurei. Que beleza. Que beleza. Pode dar um. Que beleza. Que beleza. Iniciou. Escrever. Apagar. Borracha. É. Só isso? É. Borracha. Isso é difícil. Ai, vocês passaram por um monte de fácil e a gente não falou nada. Borracha. Borracha. Isso daí tá em... Errou. Não, é borracha, Mayara. O que foi? Borracha. Meu Deus. Ela é bipolar. Ela é bipolar. Ainda bem que a gente filmou ainda. Depois a gente compra. Ninguém acredita. Eu fiquei... Sabe aquele meme da Thais do BBB? Ela tá... Eu ia falar. Isso daí é em espanhol. Sei lá. E acho que é italiano. Sabe quando ela falou? Borracha. Eu achei que ela falou. Tipo, bocha. Essas coisas eu tinha lido errado. Aí... Nossa, sério. Eu jurava que era tipo bocha e eu tinha lido errado. Não, não. Eu não gosto. E agora é violência. Também é borracha. Não é borracha. Nossa, será que eu acertei? Juro, sério. O que é isso, gente? De volta pra minha terra do vovô. O que é isso? Meu Deus. Ai, eu sei o que que é. Ai, eu também sei o que que é. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Por favor, ajuda. O melhor. Gente, a gente tá jogando. Já tá na milésima rodada. Vai, Mayra. Um, dois, três. E já. Sol. Lua. Ai, que braço ali. Eu já sei o que que é. Lua cantando. Lua de cristal. Lua. Cristal. Isso. 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 Gata sim. Só é agora, né? Vamos ver. Vai. Beija-flor. Pássaro. Barriguinha. Barriguinha branca. Gaivota. Borboleta. Borboleta. Mariposa. É. É que o Harry tem uma mariposona. Ai, amiga. Eu não vou saber as tatuagens do Harry Styles, minha filha. Mas deu certo, Maria. Isso que importa. Seguimos. Seis. Olha lá. Seis. Já tombou vocês antes de jogo. Ó. Finalmente. Isso aí. Só pra mostrar quem tá ganhando. Nossa, vai ser muito engraçado. Ela perdeu. A minha amarela é Mayara e Valerinha. A minha amarela é mais gostosa. Ai, não fui maior. Agora ela pegou a cana. É a Mariana e a Maria Luísa Choronas. Choronas. Vai, vai. As ganhadoras. Ganhamos. Ela não queria aparecer. Agora sobra o que ganhou. Olha a diferença. Mostra aqui um pouquinho. Olha a diferença. Ah, mas foi marmelada isso. Não. Não foi marmelada. Elas ganharam, Maria. Mas tudo bem. Eu e a Maria, a gente fez coisas muito boas nesse jogo, né, Maria? A gente fez. A Maria. Foi. Curral das galinhas. Curral. A Maria era falando isso. Como se elas são belinhas. Mas eu acertei. Eu acertei. Tá bom, vocês ganharam. Pronto, chega. A Maria Luísa vai me dar o meu presente de aniversário, por isso que eu tô filmando. Eu vou dar agora até domingo, porque amanhã minha mãe não vai ver. Amanhã tem meu aniversário. Hoje é dia 3. Aniversário. Obrigada. Obrigada, tia. Obrigada. Ai, são livros. Vou abrir o primeiro esse. Tchurururururu. Nossa, gente, que chique. Mãe, vem ver, mãe. Vem ver o que eu tenho. Se você não gostar, tem muita coisa lá. Tem troca. Essa é garantia. Melhor. Não vou montar. Porque ainda não tá patricinando, né? Vem ver, mãe. Vem esse aqui. Ai, que lindo, Maria. Era exatamente isso que eu queria Olha Nossa, olha que lindo Só um pontinho Dourado, nossa, eu amei Eu amo Pode falar, amor Você também está participando desse vídeo Eu quero um bolinho de pôr Eu amei, Maria, obrigado Obrigada, tia Ai, não Livro, gente Mais um quatro livros Que lindo É do quarteto Das Smiths Quarteto das Galáxias É da Julia Kim Alguma garrafa Você mudou o foco? É um bolinho aqui da Valera Bolinho gelado, olha que lindo Deixa eu fumar Deixa eu fumar, amor Nossa, olha que lindo, gente Um, dois, três, quatro Vlog de leitura, né? Concluído Obrigada, Maria Obrigada, tia Por nada, amor Obrigada, amor Por fumar Obrigada, Valera Por estar aqui E pelo almoço, né, Valera E pelo bolinho Nossa, sim Deixe gerado a vida, né, meu bem É Nove meses lá carregando essa menina Quatro quilôs, meu filho Quatro quilos? Já nasceu com quatro quilos? Eu não sei A ver, Maria Cinquenta e dois centímetros Nasceu criada Amor, mostra o bolo Não Agora vai querer Nossa, amor Olha que delícia, gente É o melhor bolo gelado do mundo Deixa eu ver a minha vida Você aqui, né Esquece que minha boca tá vermelha Que é seu? Tá bonita, amiga Quase que eu vou dar Que eu assisti cruella Ai, quase acabou Hoje A gente vai gravar vídeo Né, mãe? Sim, senhora A gente vai gravar um vídeo Experimentando comidinhas asiáticas Que nunca é Experimente o petit gâteau Experimente o brigadeirão Experimente um docinho bom Nunca Esse doce Essa palha italiana Não é sempre o doce Ela me deu E tava bom demais A gente vai A gente O que é? Nelson Rodrigues Não, não Tá tendo aqui Aí a gente comprou Algumas comidinhas lá na Daiso Que é, tipo Tem aqui No Sorocaba, né Mas tem vários lugares também E tem no mundo inteiro É E aí a gente comprou E a gente vai fazer Experimentando essas comidinhas A gente comprou uns sabores Bem diferenciais Assim E aí a gente vai experimentar Eu, a Mayara A Maria E o Pedro Eu tô levemente com medo É Tem doce de feijão Sim E eu nunca Tô ansiosa pra ver E depois a gente vai jogar imagina Por favor A gente ficou até duas e meia Ontem Duas horas Tem de olhar isso É A gente comeu tudo isso Né, May? Né, Maria? A gente comeu várias coisas Tem mais ali depois Esses salgadinhos assim Se der pra vocês sentirem o cheiro Desse negócio É comida de peixe Pura Pura, pura, pura É um salgadinho de camarão, gente A gente experimentou tudo Num vídeo que vai pro canal Que eu vou editar pra vocês Esse daqui é muito bom É tipo uma bolachinha amanteigada Com Esse aqui, quer ver? Com recheio de blueberry Muito bom E é isso, né, May? É isso Agora é rezar pra não ter uma azia Pra não ter uma digestão Achei bem gostoso Alguns Nós tem uns Ai, ai Que a gente teve que cuspir E é isso, gente Vai estar no vlog Repira Repira Muito bom, gente Próximo Meia noite Lá todo mundo dormia E ai o Pedro me deu isso aqui Com amor, Pedro Franco Te amo Feliz aniversário Cuidado O que é isso? Vale 24 horas com o Pedro? É isso, gente? Olha ali embaixo 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 Validade 16 do 17 Quem? Nossa, aqui na câmera Você disse que tinha que escanear com o QR Code O que você achou que era, amor? Eu achei que era, sei lá Que você comprou uma estrela pra mim Sabe aquelas coisas chiques que tem, sabe? Quando você compra uma estrela pra pessoa, sabe? É da Vans? Não É estragando o meu presente Olha que delícia Olha que delícia Cosaquinho Eu amei Olha que lindo Ai amor Eu amei, gente, obrigada Coisas Sim, mãe Eu ganhei A Tia Lô me deu A Tia Lô e a Ju me deram um trono de vidro Gente, meu Deus, são quatro Gente, meu Deus, são quatro, gente Felô e a Ju Hoje Eu sou um pouco ofenante Tem outras sagas, né? Eu amei Eu amei Sim, não, mas eu queria muito essa Porque eu já li as outras duas da Sarah de Imel Eu não tinha lido essa ainda Nossa Sério, Deus Obrigada, Tia Obrigada, é sério Um, dois, três e... Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Depende de emersão Tudo Então, como é que é? É, é o Piki, 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 é o Piki É hora, é hora, é hora, é hora, é hora 5, 5, 5, 6, 5 Mariana, Mariana monos Porque os amigos são todos os guioes eles AEEE A gente cantou uma outra música nessa hora Uhu Vai lá, Cente Vai lá Montencerá Vai acender, Javi, de novo. Vai, mano. O que vocês querem? Esse é de morão com o mês de comensado. Aham. Eu acho que deu os dois. Mariana, eu vou pôr mesmo. Olha o Pedro Vesquinhos. Dá um beijo aí pro seguimores da Mar. Ai, deu um beijo na Mariana. Não, não, gente. Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu já tinha parado de gravar o vlog, já tinha encerrado. Cantei parabéns pra mim, não sei o quê. Gente, eu recebi um e-mail da editora Roco falando assim. Deixa eu assim, Deus, não espera. Eu recebi um e-mail da editora Roco falando assim. Eu tô chorando. Recebi um e-mail da editora Roco falando assim. Ai, porque o programa de parceria vai começar e eu o quê? Eu não tô sabendo que eu tô na parceria 2021, não sei o quê. Achei estranho. Eu tava quase mandando e-mail. Ué, mas eu tô na parceria? Entrei nas redes sociais e vi que eles fizeram uma live pra divulgar quem que tava no programa de parceria. Entrei pra assistir a live, pra ver se eu tava, né? Eu falei assim, não sei, né? Vamos ver. Tava meio que desesperançosa. Eu falei, eles vieram sem querer, né? O negócio. Ai, meu Deus, eu tô muito nervosa. Aí, eles não falavam logo na live. Eu fiquei nervosa. Eles falaram assim, a gente vai publicar no nosso blog. Como foi dia 11 de junho e hoje é dia 14 pro dia 15 já, eu falei, vou no blog. Não vou conseguir esperar. Pessoa ansiosa como eu sou. Gente, eu entrei no blog. O meu nome tá lá. O meu nome está no programa de parceria da Roco de 2021. Gente, eu só consigo tremer. Eu liguei pra todo mundo. É meia-noite e 43, já do dia 15. Eu acordei meus pais. Eu acordei o Pedro, eu acordei todo mundo. Gente, esse é o melhor presente de aniversário de todos os tempos. É que, assim, eu tenho canal há um tempo e vocês nem imaginam o quanto eu queria fazer parte de um programa de parceria ainda mais da Roco, que é tipo Harry Potter, Éragon, que eu tô lendo agora. Então, é tipo muito tempo de trabalho, muitas noites que eu passei, claro, muitas noites que eu passei nervosa pesquisando conteúdo, muito tempo pesquisando conteúdo bom pra fazer pra vocês, pra fazer no canal. E sabe, quando vem uma recompensa, quando vem uma certeza de que você tá fazendo seu trabalho bem, sabe? De que você tá realmente fazendo um trabalho bom e que as pessoas estão enxergando isso. Obrigada, editora Roco. Nossa, eu tô muito feia. Eu tô chocada. Gente, eu tava, tinha dito, dia 11 de junho, eu não vi até agora. Eu tô ainda assimilando tudo, gente. Eu tô, a hora que eu descobri, eu fiquei tremendo, enlouquecidamente. Eu fiquei tremendo, enlouquecidamente. Harry Potter, sabe, mano? Conto da Aya. O da Pixar, que eu li esses dias, Criatividade SA. Eu tô muito feliz. Sabe, é pra fechar o meu aniversário com chave de ouro, eu não acredito. Nossa, gente, eu tô tremendo. Gente, eu finalizo o vlog aqui. Obrigada por terem assistido. Não tá acreditando, gente. Vai ser difícil dormir agora. Vou dormir só a 4 horas da manhã.